E aí meus amigos que saem do canal, como prometido, tá aqui os filhotes da minha outra fêmea, essa aqui eu tô criando no viveiro, né, que eu botei na gaiola, porque tava brigando muito os machos, e essa daqui eu deixei aqui dentro do viveiro, então tá aí pra vocês verem os filhotes, os filhotes que nasceram, a filmagem não tá muito boa, porque a caixinha eu não vou mexer, eu não vou tirar ela do dentro do viveiro, porque ela tá, tô contando aqui uns 4 a 5 filhotes, então meus amigos, tá aí, pra você ver que a questão, para aqueles que querem aumentar a criação, é aquele negócio, você não pode, eu sei que é um animal, eu sei que tem uma vida, mas é aquele negócio, você que quer aumentar a sua criação, quer ter resultado, você tem que ter aves de qualidade, não adianta você ter aves com mais de um ano e meio, dois anos aí dentro da sua criação, sem reproduzir, se você vê o lado de aumentar a criação, de ter resultado, não pode ter aquele apego, agora se você quer uma simples ave de estimação, então não importa se ela vai passar 2, 3, 5 anos com você aí, sem reproduzir, você tem que saber diferenciar o que você quer pra você, eu, agora meu foco é aumentar, é número, eu quero aumentar a minha criação, certas pessoas não entendem, vem, xinga, tudo, mas é isso, é o que eu quero pra minha criação, eu quero aumentar, eu sei que eu tô lidando com aves com vida, mas é aqui, eu tava com aves branca e todas albina, nascida na minha criação, e tava comigo há mais de dois anos e nunca tinha reproduzido, ou seja, tava fazendo volume dentro da minha criação, e o meu foco é aumentar, eu quero aumentar, então, resolvi desfazer das minhas aves, comprei duas, desfiz de todas as minhas fêmeas e comprei só duas, tive a sorte de acertar na genética dessas duas, porque assim que coloquei na minha criação aves bastante novas, como eu vi, até pra identificar se era macho ou fêmea na hora, era complicado, até eu que criou há bastante tempo, por ser uma ave muito nova, eu senti dificuldade em identificar, porém, acertei duas fêmeas novas, porém boas, uma com quatro filhotes e uma com cinco ou mais filhotes até então, então, meus amigos, é isso que eu digo pra vocês, vocês tem que focar no que vocês querem, se querem apenas criar ou quer aumentar, se você quer aumentar, tem que ter aves boas de qualidade, uma genética boa, forneceu alimentação, forneceu espaço, sua criação vai aumentar facinho, porque periquitos são aves que tem uma facilidade de reproduzir, tem uma facilidade de manejo, de cuidado, não são aves complicadas, então é isso, meus amigos, é um vídeo simples, a intenção aqui é só de mostrar os filhotes dessa ave aqui do viveiro, pra que vocês podem ver, se tá tão novo, nascendo agora o cartuchinho, eu boto aí daqui umas duas, três semanas, eles estão saindo da caixinha também, e é isso, meus amigos, foi uma boa ninhada essa, eu vou decidir se, se eu permaneço com a, porque no viveiro, eu raramente tiro as caixas, mas na gaiola, a minha fêmea, eu já percebi que, ela já tá deitada, pra uma nova postura, mal saiu os filhotes, e já tá deitada, eu vou pensar, se eu deixo, ela tirar uma nova ninhada, ou se eu tiro a caixa dela, porque eu, como eu aconselho a vocês, após uma ninhada, o certo é você tirar, porque essa fêmea, ela já vem desde o ano passado, na choca, ela já vem tendo um desgasto, então, o certo é, é tirar a caixa, e deixar ela se recuperar, fornecer vitamina, e sementes, sementes de boa qualidade, porém, como ela já tá deitada, eu tô achando, que eu vou deixar, ver se eu tiro outra ninhada, após a outra ninhada, eu retiro a caixinha, e deixo ela descansar, pra não desgastar tanto ela, e a do viveiro, eu vou ver, qual é o caminho que vai dar, porque eu também tenho que ver, quantos machos, quantas sementes, vai nascer dessas ninhadas, porque aqui na minha criação, já tem macho demais, e eu também quero renovar, o meu plantel, com os machos, porque, já são, já são antigos, são, os machos, eu não renovei, só renovei com as fêmeas, por isso que o meu foco, hoje no viveiro, é ter bastante fêmea, por enquanto, e o macho, eu também tô querendo, dar uma renovada, no plantel, porque já são machos, com uma certa idade aí, então assim, são machos de boa qualidade, mas, é isso, eu vou ver, se eu vou permanecer, com os machos, ou se eu vou, pro caninhada, mas é isso meus amigos, espero quem goste, se inscreve no canal, curte aí, e ajuda o canal a crescer, e ajuda o canal, Obrigado.